Até parece que eu tô vivendo preso na lembrança Dos momentos que a gente viveu deitado naquela cama O meu corpo tá em chama, querendo seu beijo Mas nada te ando se só eu te desejo Demorou pra acreditar, que ia seguir minha vida sem você me amar Vou ter que superar, superar Mas tô virando garrafas, vendo o fato do sul Tento te esquecer, mas tua ausência machuca Vou ter que superar, superar Mas tô virando garrafas, vendo o fato do sul Tento te esquecer, mas tua ausência machuca Foi a lição De coração pra coração O meu corpo tá em chama, querendo seu beijo Mas nada te ando se só eu te desejo Demorou pra acreditar, que ia seguir minha vida sem você me amar Vou ter que superar, superar Mas tô virando garrafas, vendo o fato do sul Tento te esquecer, mas tua ausência machuca Vou ter que superar, superar Mas tô virando garrafas, vendo o fato do sul Tento te esquecer, mas tua ausência machuca E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não falo Porra nenhuma do cara não eu curro 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 E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Porra nenhuma do cara não eu curro 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 Hoje a previsão está pra muito swing Meu parceiro Diogo, abraçou meu irmão Rei do digital Vai, vai, vai Explodir Balança, balança, balança Alô, caiota, c10 Tutu, c10 Joga na pressão Vai Doa o fim pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele e eu pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem Tá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Oi, ei, 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 ei Oi, ei, ei, ei Feliz Five of theini Balança, balança Ali, ó É isso aí que tu quer beber Ai No alfimbrado escuta quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Pra gente se amar No balanço da rede só tomando vento Vou pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero eu ver ter sentimento No balanço da rede só tomando vento Vou pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero eu ver ter sentimento Repertório novo! Alisson! Hoje a previsão está pra muito swing As bebe já tá fazendo Um aipinada louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu nela E vem jogando a raba Eu vou fazer tremer as férias Vai ser tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremer as férias Vai ser tchucu, tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremer as férias Vai ser tchucu, tchucu nela Vem pra Zaru Wagner, vamos lá! Bora, Floyd! Ah, baby, já tá fazendo Um epinada louca Tô descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento E eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremer as férias Vai ser tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremer Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho E acelera Vai ser tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremer as férias Isso mesmo, eu faço tremer, bebê Ali, show! Não é assim que você gosta É assim que você vai ter Pra curar um amor de verdade Precisar de tempo Não adianta bloquear o sentimento Mentira do teu coração Agora se for fácil falar Que não me ama na minha cara Eu quero ver você continuar Com essa palhaçada Se acha que na reboada Tu vai conseguir me esquecer Faz o teste, bebê Faz o teste Se acha que o paredão Vai tocar como eu toco em você Faz o teste, bebê Faz o teste Se acha que na reboada Tu vai conseguir me esquecer Faz o teste, bebê Faz o teste Se acha que o paredão Vai tocar como eu toco em você Faz o teste, bebê Faz o teste, bebê Oi! Ah! Ah! Pra curar um amor de verdade Precisar de tempo Não adianta bloquear o sentimento Mentira do teu coração Agora se for fácil falar Que não me ama na minha cara Eu quero ver você continuar Com essa palhaçada Se acha que na reboada Tu vai conseguir me esquecer Faz o teste, bebê Faz o teste Se acha que o paredão Vai tocar como eu toco em você Faz o teste, bebê Faz o teste Se acha que na reboada Tu vai conseguir me esquecer Faz o teste, bebê Faz o teste Se acha que o paredão Vai tocar como eu toco em você Faz o teste, bebê Faz o teste, bebê Faz o teste, bebê Oi! Ah! 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 E hoje é dia de bagaceira Que chama a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a água, dia de fazer besteira Vai, joga todos com a tim Pra fazer a putaria Hoje é rebe e piseira O dia de fazer o dia Dia de virar no livro De beijar e fazer a mão Vota o time pra botar Vai, vai, vai Empurra, empurra Alisson Ela é da bagaceira Roberto Raul Produções Bola Catatão Tominho Rodrigues E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a água, dia de fazer besteira Vai, joga todos com a tim Pra fazer a putaria Hoje é rebe e piseira Dia de fazer o dia Dia de virar no livro De beijar e fazer o amor Vota o DJ pra tocar Vai, vai, vai Alisson Alisson É um repertório de milhões É assim que você quer É assim que você gosta Do empresário moral Flágio Gomes Meu parceiro da Pó Leão 081 Bebidas Vou me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror E saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais E saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota ou vai Bota ou vai Bota ou vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvido você faz Ai, 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 ai E eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai E burra, e burra, e burra no sorriso Bora, Marcelo Barraca, Marcelo Barraca Seu repertório de milhões Tô me sentindo carente E nunca mais tu ligou, bebê Foi isso mesmo Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quicada malvada Tá sentada malvada, gostosa em animais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota ou vai, bota ou vai, bota ou vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ovidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa verdade perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ovidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa verdade perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Alixão! A previsão está pra muito swing aqui, hein? Alô meu amigo Maurinho, o CD! Catatau! Seu repertório de milhões! Alixão! Quando você vai perceber que eu lutei com a T-Date e quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei com a T-Date e quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo, só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, isso mesmo Só tô querendo você, meu bem Faz um dengo, vai, faz um dengo que eu gosto Quando você vai perceber que eu lutei pro atitude Que era meu lado, eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Quando é que você vai perceber que eu lutei pro atitude Eu te quero ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você, bebê Então faz um dengo, vai Quebrando protocolo de sumir É isso mesmo Aguenta coração! Fala, Fred Gomes! Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Hoje eu agradeço por ter brindado meu coração Pensou que eu ia sofrer Pensou que eu ia sofrer Aí de brincadeira até A missão A missão Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado A comunicação falhou Eu falava toma então escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou E como que eu ia sofrer Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma então escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma então escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, então escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Em repertório, novo sim Aperta o F5, vão! Alisson! Alisson! Meu parceiro tá no Quirinho Lourdes! Brassou! Eu não queria putaria, putaria quem me quer Não queria putaria, putaria quem me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria putaria, putaria quem me quer Não queria putaria, putaria quem me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinhas Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu não queria putaria, putaria quem me quer Eu não queria putaria, putaria quem me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria putaria, putaria, ai Eu não queria putaria, putaria quem me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é, né A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer E eu não comino com as santinhas Eu gosto é mais sapada, sapada, sapadezinha Com elas é salapada Vapo, vapi, botadinha Com elas é solapada Vapo, vapi, botadinha E eu não comino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safada, sapadezinha Com elas é só lavada, vap, 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 botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com elas é só lavada, vap, 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 botadinha Ai filha, vai, vai Só botadinha, bebê Só safadezinha Você sabe que eu adoro safadezinha, né? Capricha, vai! Uh, é o ar e o sul Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar, às vezes O meu perdão E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consegui A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente, inocente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente, inocente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava-se ir Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente, inocente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente, inocente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava-se ir Oh, morena, agora acaba com o coração do Mago Velha De coração pra coração De coração pra coração Vem comigo, vem E quem não faz acontecer Vem acontecendo, né E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montadas com esse tempo que pediu Tá aqui e pare Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Tá aqui e pare Tá difícil, eu não consigo acreditar É que a gente vai terminar É o Alisson É o Alisson De coração pra coração Tá perdido o Alisson Tá perdido o Alisson Tá perdido o tempo Diz que no momento Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montadas com esse tempo que pediu De montadas com esse tempo que pediu Chama o Alisson É o Alisson É o Alisson De coração De coração De coração De coração Eu não sou fã de despedida Mas já arrumei a mala Agora não tem saída Tô sem tempo pra recaída Já fui e eu volto Mas eu já ferrei com a minha vida Vi você beijar outra boca Que não era minha Planejando outra vida Sem minha companhia Não vou negar que doeu Vindo mal vivo Que seu corpo já não é mais meu Agora tá distante e vai Saudade que não acaba mais Tive que desaprender E gostar menos de você Agora tá distante e vai Saudade que não acaba mais Tive que desaprender E gostar menos de você E você beijar outra boca Que não era minha Planejando outra vida Sem minha companhia Não vou negar que doeu Vindo mal vivo Que seu corpo já não é mais meu Agora tá distante e vai Saudade que não acaba mais Tive que desaprender E gostar menos de você Agora tá distante e vai Saudade que não acaba mais Tive que desaprender E gostar menos de você Só uma sentadona detém Isso mesmo E diz que o coração é gelado E que nunca emocionou Mas todos que ela senta Se a mina apaixonou Quer dar golpe em bandido Logo eu esperei Em minutos e dois semanas Ela se lute com a gente Sentadona, sentadona, sentadona Fala que eu sei sentimento Fala que eu sei sentimento Fala que eu sei sentimento Mas quando eu sento pra gente Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai caralho, ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Maurinho e Caixa e Brindes Alô Juscelino Alisson O empresário Fred Gomes E diz que o coração é gelado E que nunca emocionou Mas todos que ela senta Se a mina apaixonou Quer dar golpe em bandido Logo eu esperei Em minutos e dois semanas Ela se lute com a gente Sentadona, sentadona, sentadona Fala que eu sei sentimento Mas quando eu sento pra gente Sentadona, sentadona Fala que eu sei sentimento Mas quando eu sento pra gente Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Diferente de tudo Igual ao único Cê vai na geração, bebê Alisson Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal